Os investigadores paquistaneses trabalhavam nesta segunda-feira entre os destroços para tentar determinar a causa do descarrilamento de um trem no domingo, acidente que provocou várias mortes. O descarrilamento do Hazara Express, no qual viajavam mais de mil passageiros, aconteceu perto da estação Sahara, na província de Sindhi, no sul do país. O ministro das Ferrovias, Kawaja Saad Rafiki, afirmou no domingo que nenhuma falha foi relatada no trecho da linha em que aconteceu o acidente, mas prometeu uma investigação. A princípio, as autoridades cogitam duas hipóteses, falha mecânica ou ato de sabotagem. Mas moradores da região afirmaram que a linha foi afetada pelas inundações provocadas pelas chuvas de monção, que deixaram um terço do país inundado há alguns meses. O trem seguia de Karachi, cidade portuária e a mais populosa do Paquistão, no extremo sul do país, para Avelian, quase 1.600 quilômetros ao norte. Os acidentes ferroviários são comuns no Paquistão, que herdou quase 7.500 quilômetros de trilhos e trens do período colonial sob o Império Britânico, mas que nunca priorizou a manutenção.